E as empresas que adotam boas práticas para melhorar as condições de trabalho no setor de cana-de-açúcar recebem um selo de reconhecimento. Na edição deste ano, mais de 100 empresas foram reconhecidas. O Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar foi firmado pelo governo, trabalhadores e empresas do setor que emprega mais de 500 mil pessoas no país há três anos. E quando a empresa cumpre a risca, o que está afirmado no compromisso, ela recebe um selo de boas práticas. Quem vai dar mais detalhes sobre o selo é o assessor especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, José Lopes Feijó. Por que esse selo foi criado e qual é o tempo de vigência dele? O período de vigência do selo é a duração do acordo ou as suas prorrogações. O acordo vence agora no mês de junho, já há um acordo na mesa de que ele será prorrogado até abril do ano que vem. Portanto, a vigência do selo concedido será até abril do ano que vem. Depois disso, nós vamos voltar a negociar um novo acordo. E sim, uma empresa pode perder o selo. Se houver uma denúncia comprovada de que ela está descumprindo aquilo que foi acordado, ela pode e com certeza perderá o selo por descumprimento. Quais benefícios que a empresa pode obter com o selo? Ela pode, por exemplo, veicular o selo em peças publicitárias, não é isso? Olha, o benefício que a empresa obtém ao adquirir um certificado de que ela firmou um acordo e cumpre esse acordo com os trabalhadores, primeiro é a sua imagem. É a imagem que ela passa a ter no mercado de que é uma empresa socialmente responsável. E não é aquele socialmente responsável de quem faz aqui uma boa ação pontual ou tem uma ação ambiental pontual e que se julga uma empresa socialmente responsável. É uma empresa socialmente responsável do ponto de vista, inclusive, das suas relações com os seus trabalhadores. Você ter uma imagem de que você é uma empresa que cumpre acordos para além, inclusive, daquilo que a lei prevê, certamente acrescenta um diferencial à marca. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos ao estúdio.